Uma deu pro bloco e a outra ficou com inveja Dá pra nós também que tu se iguala a ela Dá pra nós também que tu se iguala a ela Você fica peladinha e nós faz a festa Chegando lá na treta Soca, 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 soca a sereca Soca, 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 soca a sereca Essa é a nova do Lani e o DJ mandar pra ela Soca, 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 soca a sereca Os amigos da galudão e vai mandar pra ela Você fica peladinha e nós faz a festa Soca, 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 soca a sereca Soca, soca, soca a sereca Soca, 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 soca a sereca Soca, soca, soca Uma deu pro bloco e a outra ficou com inveja Dá pra nós também que tu se iguala a ela Dá pra nós também que tu se iguala a ela Você fica peladinha e nós faz a festa Chegando lá na treta Soca, 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 soca a sereca Soca, 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 soca a sereca Soca, soca, soca a sereca Essa é a nova do Lani e o DJ mandar pra ela Soca, 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 soca a sereca Os amigos da galudão e vai mandar pra ela Você fica peladinha e nós faz a festa Soca, 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 soca a sereca Soca, 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 soca a sereca Soca, 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 soca a sereca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, 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 soca Tchau, tchau, tchau